O homem foi preso após quebrar uma medida protetiva, segundo as informações ele teria voltado pra casa depois que a esposa tinha acreditado na mudança, o cara mudou, mudou, vamos aceitar, eu vou dar um voto de confiança pra ele não meu amor, volte, você mudou mesmo, mudei meu benzinho, depois volte pra casa, volte, voltou aí depois de uma noite de bebedeira, ele acabou agredindo a mulher de novo, não dá pra julgar né o lugar mais difícil da gente ir, é o lugar do outro, é difícil, mas quando você se coloca no lugar a mulher dessa não pode julgar né, pra dizer assim, não rapaz, a mulher devia não ter aceitado, já apanhou uma vez já tinha medida protetiva, rapaz, o amor é um negócio que você não sabe explicar quando você gosta, quando você ama, quando você quer estar do lado da pessoa que você gosta e acredita no que ela diz né, diz, não rapaz, o cara tá mudado aqui, eu vou aceitar aí a família fica assim, não abate, não aceita, tu sabe que ele não mudou, isso é um sem vergonha é um picareta, é um calhota, mas a mulher aceitou, aconteceu de novo E Valima, no rastro da notícia, detalhes aqui na tela O que era pra ser uma noite de amor, de carinho, de reconciliação, acabou em prisão O Felipe estava em união, encerrando os festejos com sua ex Ela tinha uma medida protetiva em seu desfavor E o Felipe quis fazer uma gracinha, mas depois que tomou uma, duas, três, aí ele aloprou E aí ela se zangou e chamou a polícia alegando que havia uma medida protetiva e ele estava quebrando Só que aqui, ele disse que não, que ela aceitou ele de boa Essa foi a versão do Felipe Mas nós conversando com o sargento Leite, lá do 26º Batalhão de Polícia Militar da cidade de União Ele relatou que a história é outra Dessa aí que ele falou que os dois estavam juntos, eu acredito que é só uma versão dele, né? Aí lá ele vai conversar com o delegado ou o delegado que esteja aí de plantão Pra resolver esse problema dele aí Você vai relatar alguma coisa de lá pra cá? De muito tempo, já estava com dois anos, eles dois já tinham assim Ele com ela tinha esse problema de ciúmes, roupa, esse tipo de coisa aí Não, ele falou que não explicou e logo a gente chegou também Ela também não tinha nenhum sintoma de agressão nem nada E ela explicou que não foi agredido, só verbalmente Se incomodou e chamou a polícia Exatamente, passou a noite todinha, que chegaram em casa Passou a noite todinha lá, ele bêbado E veio aí agredir ela verbalmente mesmo, mas não agrediu Mediante todas as informações repassadas pelo comandante Ele agora vai ficar à disposição da justiça Ela também está sendo ouvida E vão averiguar realmente essa versão Se ele realmente quebrou, ou se ela aceitou Ou se depois ela se arrependeu Enfim, a história está longe de acabar Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro Da notícia É, essa história realmente está longe de acabar Porque ela aceitou a primeira vez Corre o risco de aceitar a segunda Corre o risco de aceitar a terceira Agora que fica de lição, né? Ela não aceita mais Bota o coração aí de stand-by Para ele dar uma esperada, uma acalmada Pode ser que você consiga outra pessoa melhor do que ele, né? Porque se conseguir pior também, aí não tem condição não Tem que ser uma pessoa muito melhor do que ele Mas até frio!